Após dois casos que envolvem pessoas que vivem na rua em 15 dias na capital, nesse tempo curto, o prefeito, então, deve protocolar um projeto de lei que prevê internação involuntária. Ou seja, há uma movimentação importantíssima nos bastidores para que a gente junto consiga encontrar saídas, soluções para esse problemão que é um distúrbio que também atinge a segurança pública, principalmente no centro da cidade. O Alexandre Mendonça vem com informações ao vivo. Vão ter que ter uma cautela danada, né, Xande, para que esse projeto de lei municipal não entre em choque com a legislação federal que amarra todo mundo. Exatamente. Por isso, até, Polito, que ontem à tarde houve até uma reunião envolvendo o prefeito Topazio, também a Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, também a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Municipal, também, além de vereadores da Câmara de Vereadores. Justamente para poder acertar os detalhes desse projeto de lei, para que ele possa realmente passar pela Câmara de Vereadores e entre em prática para poder, segundo a Prefeitura, dar um pouco mais de segurança até nas ruas. Só para constar também, nós paramos aqui agora há pouco no centro da capital, né, nós estamos aqui perto do antigo terminal Cidade Florianópolis, e só numa parada aqui de cinco minutos, já duas pessoas em situação de rua e, visualmente, né, visivelmente, são pessoas dependentes químicas, então, são pessoas que realmente perambulam aqui pelo centro da capital, começam também a ameaçar pessoas, né, e as pessoas se sentem, claro, sem segurança ao andar, principalmente, durante a noite, aqui no centro da capital. Por isso mesmo que o Prefeito Topazio Neto afirmou já que deve protocolar esse projeto de lei já na próxima segunda-feira. E esse projeto de lei que prevê essa internação involuntária, né, ele prevê, na verdade, duas situações. A primeira situação é que, na hora de uma abordagem da assistência social, aquela pessoa que está em situação de rua e é, visivelmente, né, uma pessoa com dependência química, ela vai ser convidada para ir para um tratamento, né, dentro de uma clínica, para que seja internada. Se a pessoa não quiser, a equipe, na verdade, né, vai em busca da família dessa pessoa, desse dependente químico, para pedir autorização. Esse é o primeiro caso. Se a família também não autorizar, aí sim, entra o segundo caso, a Prefeitura pede a curatela provisória desse dependente químico. E aí sim, através desse projeto de lei, aprovado, claro, é que ele, a Prefeitura, vai ter, então, a responsabilidade sobre o tratamento daquela pessoa. E aí sim, esse indivíduo vai passar por um tratamento especializado dentro de uma clínica de reabilitação. Segundo a Prefeitura, isso é mais um passo, né, na direção de tornar, que, principalmente, o centro de Florianópolis, mais seguro e com menos ameaças também à população de Florianópolis. Segunda-feira, o projeto deve ser protocolado e aí sim a gente vai ver quais serão os passos seguintes. Polito. Obrigado, Alexandre. É um passo a passo difícil, é um trabalho de médio e longo prazos, né, complicado porque, muitas vezes, pode entrar em choque com a legislação federal. Tem uma lei de 2001 que estipula que é dever do Estado a internação compulsória, mas os meandros da lei, os detalhes, são muito confusos, deixa muitas brechas. Então, eu vejo que existe uma preocupação muito acentuada em relação a isso para que a lei seja assertiva no município, né? Mas confesso que, como cidadão de Florianópolis, da grande Floripa, eu fiquei satisfeito com a movimentação do poder público. Parabéns ao prefeito, que está arquitetando isso tudo nos bastidores, junto com os principais agentes da segurança pública e da questão social e ao próprio Ministério Público de Santa Catarina, que vem sendo um agente fundamental no movimento dessas peças, num tabuleiro complexo. É difícil. Nós sabemos que a maioria esmagadora dessas pessoas está viciada em droga, está no fundo do poço. Muitas delas, a maioria, também com passagens pela polícia. E esse distúrbio tem sido amarrado pelas leis que não funcionam no Brasil. Como, então, encontrarmos soluções municipais, ou seja, mais localizadas, para, enfim, sanarmos ou minimizarmos um problema enorme como esse? Não é fácil. É um trabalho de formiguinha que depende da união de forças. O promotor de justiça, Daniel Paladino, falou muito sobre isso. O prefeito da capital tem falado muito sobre isso, inclusive nas redes sociais, tentando mostrar a dificuldade de se encontrar soluções. E os próprios comandantes da PM estão encontrando muita dificuldade, porque detém o cara, muitas vezes com várias passagens, mas, infelizmente, essa mesma pessoa que cometeu delitos acaba sendo solta numa audiência de custódia ou liberada pela justiça, porque a lei simplesmente não funciona. Não é brinquedo, não. Vamos torcer pelo melhor. Vai precisar de muita união para que a gente consiga. Parabéns também ao presidente da Casa Legislativa, João Cobalcini, que mesmo no recesso foi à reunião, junto com os secretários, na Casa Executiva, ou seja, dentro da Prefeitura, para tentar encontrar as melhores soluções. Ele já disse, nós vamos colocar em regime de urgência para tentar minimizar o máximo possível, porque a população precisa ter de volta a segurança. Então, vamos lá.